Olá pessoal, primeiro exercício de mobilidade de ombro Então se você teve bolinhas não verdes na mobilidade de ombro Você vai fazer esse exercício aqui Você vai fazer sempre 5 repetições Eu quero 5 rounds de 5 repetições Então você vai fazer 1 round de ombro Pro latíssimo, que é esse da barra Mais 1 round do banco, que eu já vou mostrar E aí você vai alternar São 5 aqui, 5 lá, 5 vezes Beleza? Então você vai fazer 5 repetições da seguinte forma Pode usar uma caixa que te permita Ficar mais ou menos aqui com o braço levemente flexionado Então você não precisa ficar completamente pendurado aqui Use uma caixa Se você é mais alto pode fazer do chão, não é o meu caso aqui Você vai saltar e descer de 3 a 5 segundos E segurar 10 segundos lá Então a sua mão vira para trás A palma da sua mão virada para trás Segurei aqui, um pouquinho mais largo que o meu ombro Eu vou dar um salto Puxar e descer contra o lado Um, dois, três, quatro, cinco Aqui você relaxa e fica por 10 segundos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então você vai ter que fazer 5 vezes isso Provavelmente vocês não vão conseguir fazer de forma contínua Dá uma respiradinha aqui de uns 20 segundos E faça essas 5 repetições Então são 5 rounds de 5 repetições Eu me senti capaz de conseguir descer em 5 segundos Se você não conseguir não tem problema Desça em 3 segundos E aí você fica 10 segundos nessa posição lá Terminou esse exercício aqui Você vai para o exercício do banco Que eu já vou mostrar, é outro vídeo E depois volta para esse Então são 5 rounds desse exercício Mais o banco Então esse exercício vai alongar aqui o seu latíssimo Ele faz você ficar com o ombro assim E você não consegue fazer o overhead aqui E o outro exercício Eu vou explicar para que serve já já, legal? E aí